No meu tempo de menino Tive a guitarra de voz Porque desde pequenino Quis cantar para todos vós Cresci e ganhei asas E com voz posso voar Chegar a todas as casas Para o sonho conquistar Sou um artista sonhador Ideais que a merda guarda Minha vontade maior É ganhar a paz que tarda Sou um artista sonhador Ideais que a merda guarda Minha vontade maior É ganhar a paz que tarda E este é o meu destino O sal do meu navegar Passivo sem desafio A vontade de cantar No palco o meu desejo De semear a esperança São o abraço e o beijo Que guardo desde criança Sou um artista sonhador Sou um artista sonhador Sou um artista sonhador Ideais que a merda guarda Minha vontade maior Minha vontade maior É ganhar a paz que tarda É ganhar a paz que tarda Sou um artista sonhador Sou um artista sonhador Sou um artista sonhador Ideais que a merda guarda Minha vontade maior Minha vontade maior Minha vontade maior É ganhar a paz que tarda Sou um artista sonhador Sou um artista sonhador É ganhar a paz que tarda É ganhar a paz que tarda Minha vontade maior Uma vontade maior Minha vontade maior Baena ideia Depois de entrar Minha vontade maior O que é isso?